Pô, vamos montar um estúdio lá no meu AP? Eu não sei o que eu preciso, o Lucas tava me dando a... Vamos, vamos! Aí eu vou poder usar lá. O quê? Óbvio. Vai ser louco a gente tirar umas brisas lá, hein? Oxi, mas vai óbvio. Sabe, o primeiro estúdio que comecei a fazer isso foi o Todd. Mano. Eu não era do estúdio, eu ia falar lá e a gente ficava lá. Virar um lugar de proliferar talento, oxi, o que seja. É, mano, você é louco. E tinha um... Nossa! Só me atrapalha. Dá pra tirar uma brisa, hein? Dá pra fazer uma... Eu tenho que falar de um negócio, parça. Tem que ir em casa. Tem que falar de um negócio, do véio. Que véio? Oxi, ele fala e fica com a cara de louco? Qual que é desse véio? O véio nem tá mais entre nós. Já foi pra casa do caralho? E o véio sempre tava na sessão com nós. Fala aí. O véio sempre tava na sessão de estúdio de trap com nós. Ele foi pra uma dessa? Mano, era um fantasma, parça. O véio morreu. Que isso? Ele é um fantasma hoje? Você viu o fantasma do véio? Qual que é a fita? A gente sentiu a presença do véio. O Luquinhas não usa nenhum tipo de droga, nada. Não bebe. Nem lembrado. O Luquinhas... O Luquinhas não bebe. Ele é puro. E o Luquinhas é a pessoa mais cética do mundo. Que eu falo assim, ah, Deus. Ele fala, Deus, mano. Deus. Ele é esse cara. Deus é pica, caralho. Deus é parceiro. Mentira, não é... Foi o seguinte. Eu estava lá no estúdio. O que que a gente tava gravando? Não, a gente tava gravando aquela que você tá de camisa rosa. Ah, é Lembranças. Lembranças, não foi? Mas tava gravando lembranças. Aí, estava eu, Luquinhas, a gente tava mexendo na mix ali. Aí, do nada, a porta tava aberta. É, a porta tava aberta. Aí, a porta fez um movimento. Fala. É, isso, os caras falam pra fechar a porta. Aí, mano, até arrepiar, viado. Tô com o cu na mão de contar. Caralho, a estrela dele. Tô com o cu na mão de contar. Ixi. Parça. Creta. Se liga. Eu ficava... Não, se liga. E só saía beat... Não, se liga só. Aí, a porta fez um movimento assim, ó. A porta fez um movimento de uma mão. Tipo assim, vai, voltou e fechou? Aí, ficou eu, Luquinhas, olhando pra porta assim, ó. Eu doidão e ele sobe. Eu tava dormindo. Então, você incomodou o véio que tava dormindo, véio. E fechou a porta do estúdio. Nada a ver, se ele tava com nós lá dentro. Quando eu ficava sozinho no estúdio, saía só beat... Mano, fala aí, Todd. Só beat sinistro. Clone eu fiz lá. Fiz clone lá. Mas como que você sabia desse verso? Eu fiz... É muito bom. A casa era alugada, o antigo dono morreu lá dentro, parça. Aí, nós... Ele achava que ele morava lá ainda. É, só que mal ele sabia que nós tava barulhando o tudão. Mas... Mas se para ele gostava, viado. Caralho, que doideira, mano. Eu não fico barulhando o tudão. É, sai fora. Eu nunca mais voltei lá, viado. Foi louco. Ah, mas... É caro montar o estúdio? Um home estúdio? Depende do que você quer fazer, parça. Depende do que você quer fazer. Você quer lançar um trap, você não precisa nem... Não, mas também não precisa o teu... Não precisa nem ter estúdio. Não é da hora, tá ligado? Lançar o bagulho mais carão, assim. Eu gosto de cantar em mic dinâmico. Tipo, se você não canta bem pra porra, por que você quer um som super limpo? Você quer falar, viado? Não sou o FK. Não vai combinar. Tá ligado? Eu vou cantar no dinâmico, porra. Você canta mal, você tem que fazer um beat ruim e um beat ruim. Não vai cantar mal. Se você não canta, tipo... Igual um anjo. Você tem que entender onde você tá. Eu tô no dinâmico sujo. Ponto. Aí, eu gosto de cantar com dinâmico. Suave, parça. Pra mim, todas as minhas músicas eram no dinâmico. Eu tenho um som com o Al, que é no dinâmico. Eu adoro dinâmico. Não é mais da hora, tipo... Tipo, mas pra uma pessoa que canta super bem, talvez não seria da hora. Eu fico mais à vontade. Eu não sou um cara super afinado, pá. Nos outros microfones... Mano, uma dica de ouro, assim, ó. Fica muito nitido, irmão. Parça, dica de ouro. Vai gravar seu bagulho, baixa a type beat. O que você quiser. Baixa a type beat. Baixa a type beat. Ficou bala a música, tá? Ó, quer fazer um bagulho foda? Quer gravar sem... Quer não gastar nada? Baixa o Voloco. Aí você vai lá e... Não, eu quero gastar sim, porque eu tenho pra gastar. Mas o que eu quero dizer... É, dá dar uma dica pra galera. Pra galera. Desculpa. Galera que não tem acesso. Caralho, foi um modo desumilde agora, né? Parça, eu comprei um estúdio agora. Eu paguei 120 mil. Vou louco e type beat. Só. Só e grava. Mas eu acho que eu não preciso desse estúdio. É, por causa que é várias partes. Eu quero só ter uma plaquinha de áudio. Um PCzinho. Eu quero fazer o som que eu faço, só que na minha casa. Você vai gastar 15 mil reais no máximo. É um bagulho foda top. Eu fiz um em casa assim. Então isso é um ótimo investimento. É um puto investimento. Qualquer investimento em equipe de áudio é um puto investimento. Você vai fazer com que você for muito. Compre, lógico que eu vou comprar. Também. Você tá gravando a taxa também, né? Tá se gravando a ouvir vocês falando. Mas você não acha que num futuro você vai se odiar? Você vai ser bilionário. Não. Você acha que não vai ser? Não. Você é louco? Mas você vai ser muito milionário. Eu vou ser bastante milionário a ponto de quando eu for bilionário, uma pá de gente também vai ser milionária. A sua galera. É, e se eles ficarem bilionários aí, outras pessoas vão ser bilionárias. E assim vai. Ninguém pode ficar bilionário aqui. Sozinho. Todo mundo vai entrar no cacete. Tá. Mas nem precisa de tanto também. Nem precisa de novo. Mano, não precisa, viado. Também acho que não. Não precisa, louco. Mas eu acho que você vai fazer uma parada tão foda que vai ser o valor. E aí você vai ter esse dinheiro agregado, entendeu? Aí eu vou ficar com 100. Tipo assim, se o PodPare valorizar o ponto de valer um bilhão, eu sou um bilionário. Não necessariamente eu tenho um bilhão. Então eu sou bilionário também. Caralho. Porque é assim que os bilionários são bilionários? Você acha que tem um bilhão? Se tiver, então, eu ia lá dar um pau em todo mundo. Se tivesse um bilhão de dinheiro, alguém detendo isso, ia tomar um pau. Você odeia mesmo? Odeio bilionário. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro e eu não. Aí sim, mano. Essa é legítima. Eu pensava que tinha alguma... Caralho! Era somente isso? Tipo, porra, era óbvio... Você não odeia também, não? Mano, eu... Vamos aí odiar os caras. Eu odeio. É, isso aí. Eu queria que o Elon Musk fosse pra cá do caralho. Mas é foda que ele é dono de tudo e pode nerfar. Pode passar. Será que você... Ele pode nerfar um socão na boca? Não pode. Não pode. Ele não aguenta comigo na porrada. Eu tampo ele, viado. Quem tem mais bilhão na porrada? Você ou eu, Elon Musk? Eu. Então pronto, parça.